Olá meus amores, tudo bom com vocês? Comigo tudo jóia? Essa é a minha bandeja da semana, que eu preparei com todo carinho pra vocês. Tem perfumes aqui que vocês ainda não conhecem, porque eu não fiz resenha, que é o Vodka Pink. Esse Red Door também não é o Red Door normal, esse é o edição limitada, que foi lançado na comemoração de aniversário da casa. O Marina de Bourbon Rouge Royal, você já conhece, o Velho Irresistível também. Por isso, eu vou falar as notas do Red Door, que é edição limitada. Ele tem bem poucas notas, tá gente? Ele não é igual ao outro Red Door, lançado por Carlos Benaim. Esse daqui foi criado por Clare Caim, suas notas de saída são Lírio do Vale e Violeta. No coração ele tem jasmin, flor de laranjeira africana, ylang-ylang e rosa. No fundo ele traz sândalo, musgo de carvalho e mel branco. Então, tá aí, né, a nota do... as notas do Red Door, que é esse lindo, maravilhoso aqui, né? Você vê que a tapa dele é diferente. Então, ele é um dos perfumes da semana. Esse daqui é o Princess Marina de Bourbon Rouge Royal, que foi um presente do meu genro. Tem vídeo dele no canal. Esse daqui é a minha aguinha de rosa, né, o Very Irresistible Lone Rose, da Advanchey. Como eu disse, me arrependi de ter comprado, porque eu dei 100 e acho que foi 150 nesse perfume, que é 30ml. E ele fixa nada, ele exala nada. Ele realmente é uma aguinha de rosa com azedinho da Amora, se eu não me engano, e uma omiscazinha no final. Se você é chique, é discreta, é aquela menininha que tá chegando agora no mundo dos adultos, né? E você gosta de coisa bem discretinha, esse é seu perfume. Se você também é daquelas mulheres bem clean, quase beige, que gostam de passar despercebida, esse também é seu perfume. Ou se você é aquela mulher chiquetésima, que quer dormir de Givenchy, esse também é seu perfume. Mas se você é como eu, que gosta de perfumes mais intenso, pode esquecer, tá? Esse não fixa. Aliás, dos que eu tenho da casa de Givenchy, que fixa em mim, é só o Amarige, que eu adoro. E esse daqui, gente, é o Vodka Pink, que é um perfume da casa Paris Elysees. Ela é uma série de perfumes que parece uma garrafinha de vodka. Esse daqui, gente, ele é parecido, né? Ele lembra o Flower Bomb. Porém, é claro que ele não é aquela bomba toda, né, gente? Ele é um similar. Ele se parece. Outra coisa que eu vou dizer pra vocês, que eu já disse no vídeo anterior. Quando a gente fala ele é um similar, a pessoa acha, sim, que ele é idêntico. Gente, não é. O similar, ele lembra, ele segue aquela vibe. Até porque, pra ser igual, teria que ter as mesmas notas, com a mesma qualidade, né, das matérias-primas. A disposição na pirâmide olfativa, do mesmo jeito. E isso aí é segredo das marcas. Elas nunca vão revelar pra que alguém copie, né, idêntico o seu produto. Até porque elas pesquisam, elas correm atrás e elas têm que guardar mesmo as sete chaves. Vamos lá, nota do Vodka Pink, porque não tem resenha dele no canal, gente. Ele é um floral feminino lançado em 2015. Suas notas de topo são verbena, sálvia e camomila. O coração, gerânio, rosa e flores brancas. E o fundo, ele traz patchouli, vetiver e musgo, tá? Então, esse perfume, ele é fresco e ele é bem tranquilo. Por causa dessas notas aqui, ó. Verbena, sálvia e camomila. A verbena e a sálvia, elas têm um poder meio que canforado. Então, elas trazem uma calmaria pra você. É um perfume, assim, quase que relaxante, né? Que a verbena, ela tem o poder de relaxar. E a sálvia e a camomila também têm o poder de deixar você bem tranquila. No coração, ele já vem te ativando um pouquinho mais por causa do gerânio. E a rosa, apesar de ser rosa e flores brancas, ele tem o poder de deixar você meio energizado, né? Não tão durmente. E o patchouli, o vetiver e o musgo, que com certeza é o de carvalho, ele já deixa um perfume mais intenso no final. Então, você tem aí um perfume que no começo ele é fresco, deixa você bem relaxada. Vem ali o bouquet de flores brancas, né? Com a rosa e deixa você mais potencializada, vamos dizer assim. E no final, você tem um perfume bem intenso. Por causa do musgo, né? Por causa do musgo, do patchouli e do vetiver. É um perfumão, sim. Custa muito pouco. E a casa Paris Elysez é uma casa bem, bem, bem confiável. Então, essa é a minha bandeja da semana. Vocês viram aí que tá uma bandeja bem sanguínea, né gente? Bem vermelha. O que eu quero com isso? Eu quero me turbinar pra começar uma semana bem. Eu torcendo pra que os caminhoneiros, né, resolvam o problema deles. Consiga o pleito que eles estão pleiteando. Que eles merecem, porque é eles que carregam, né, nossos perfumes, nossos alimentos, nossos remédios. E o Brasil tinha que ter um pouco mais de respeito com essas pessoas. O Brasil que eu falo, gente, né, nós os brasileiros não. É os nossos governantes. E que eles voltem logo pra trazer, né, nossas coisas pra cá. Porque sem rodas, né, sem os caminhoneiros na estrada, não tem perfume, não tem comida, não tem remédio, não tem nada. Vão ficar isolados, né? Beijo no coração de todos. Espero que vocês gostem. Este é o canal Galimpando Beleza. Eu sou a Yolanda Ferreira. Não esqueça de dar o seu like, tá? Beijo pra todo mundo. E divulgue esses vídeos pros seus amigos. Pra que eu consiga um número maior de inscritos, tá bom? Quero bater a meta de mil até dezembro. Eu espero que eu vou conseguir, porque eu conto com vocês. Mais uma vez, eu agradeço. Boa semana e fiquem com Deus.